Alô, podcast de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é o seu amigo Alexandre Passos e estamos juntos para mais um vídeo. Antes de você ver esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê like e comente. Depois que você assistir esse vídeo, comente o que você achou, o que você concorda, se você acha que a gente pode melhorar alguma coisa. Deixa lá o seu comentário, mas deixa no YouTube. Tem pessoas que mandam para o meu WhatsApp, tem gente que manda para o meu e-mail. Não, gente, responde aqui no YouTube para a gente poder também valorizar. Quando a pessoa responde aqui no YouTube, o Google vê que existe uma relevância e assim ele considera mais, tá bom? Muito obrigado por vocês. Fiquem com o vídeo de hoje. Eu estava conversando com um pastor amigo meu essa semana e estava falando sobre a importância e qual o objetivo principal do PodCris. E eu estava pensando qual seria o símbolo principal que poderia representar o PodCris. Sabe qual o símbolo? Um ponto de interrogação. A intenção do PodCris não é criar a dúvida, mas é tentar tirar a dúvida de você em relação a vários assuntos, assuntos que muitas vezes não são falados nas igrejas. Então nós vamos mudar um pouco. Nós temos visto que nós temos um bom apelo quanto às curiosidades, dúvidas sobre assuntos que você às vezes não sabe, que às vezes a igreja não trata, não tem o tempo de tratar e nós vamos procurar responder essas perguntas através de vários debates. Nós temos debates no WhatsApp, nós temos debates que são realizados diariamente, nós temos as nossas enquetes no nosso Facebook. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos concatenar todos os nossos assuntos com o Facebook e com o PodCris no YouTube, que é isso que você está assistindo. Então eu quero pedir a você, para você assistir os nossos vídeos, porque nós vamos procurar trazer perguntas, respostas a perguntas que você não sabe. Por exemplo, alienígenas, Halloween, nós já temos até vídeos falando sobre Halloween, mas é sobre religiões, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre religiões, já falamos sobre o zoroastrismo, já falamos sobre as testemunhas de Jeová, está chegando agora a igreja messiânica mundial e muitas outras religiões que nós vamos falar. É claro que com muito respeito, porque nós estamos num local de debates, de trocas de ideias. Nós queremos apenas compartilhar o conhecimento da palavra de Deus que está com vocês. E nossa base sempre são as Escrituras Sagradas, a crença no Deus Supremo, que é o nosso Deus, e a crença em Jesus Cristo, que derramou seu sangue para salvar a humanidade. Portanto, eu quero pedir a você, para você dar uma chance para o PodCris. Vai lá, faz uma visita nossa, lá no Facebook, você vai ver, tem várias enquetes, vários assuntos. A nossa intenção é, através do ponto de interrogação, responder as perguntas que a humanidade sempre desejou fazer e não tinha coragem. E as respostas que nós encontramos sempre são nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Muito obrigado por você ter ficado com a gente nesse vídeo e poder conhecer um pouco mais do PodCris. Estamos mudando e mudando para melhor e fazendo com que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero deixar você aqui, para você conhecer as nossas camisas do PodCris, lindas, belas, e mês que vem nós teremos mais dois lançamentos, duas novas estampas do PodCris, das nossas camisetas do PodCris. As camisetas sempre vem em sequência com a caneca do PodCris, você pode adquirir a caneca e nós vamos também lançar, mês que vem, mais uma estampa nova, tá bom? Deus abençoe vocês, continue ajudando o PodCris, você que é ajudador, você que é colaborador, você que é um dos colunas do PodCris que nos ajuda a colaborar com a gente. Pode colaborar, dando uma oferta, ajudando a gente mensalmente, como várias pessoas assim fazem. Você pode também adquirir os produtos do PodCris e nos ajudar a continuar com essa missão, tá bom? Olha, vai ter muito conhecimento por aí para você e tudo gratuito no YouTube, tá bom? Um abraço para vocês, graças e paz e até o próximo vídeo. Você acabou de assistir Espaço PodCris e Box, a sua loja gospel. Um abraço para você.